O Natal está chegando! Vamos fazer que esse seja o melhor Natal de todos! Temos muitas coisas pra fazer! Eu sou o elfo, bebê tubarão Estou ocupado, separando cartas Somos os elfos, tubarões Em pilha, leia, leia, separando cartas Do leste, do oeste, vamos separar Em pilha, leia, leia, separando cartas Do sul, do norte, vamos separar Eu sou a elfa, mamãe tubarão Estou ocupada, fazendo brinquedos Somos os elfos, tubarões Blen, 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 clen, 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 fazendo brinquedos Ursinhos, aviões, fazendo brinquedos Blen, 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 clen, clen, fazendo brinquedos Dinossauros, trenzinhos, fazendo brinquedos Eu sou o elfo, papai tubarão Estou ocupado, embalando brinquedos Somos os elfos, tubarões Corta, corta, cola, 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 embalar brinquedos Corta, corta, cola, cola, embalar brinquedos Bolinhas, listrinhas, embalar brinquedos Corta, corta, cola, cola, embalar brinquedos Laços brilhantes de pompom, embalar brinquedos Que legal! Somos os elfos, avós tubarões Estamos ocupados, ajudando o Noel Somos os elfos, tubarões Tchurur, tchur, 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 tchurur Olindo, limpando, ajudando o Noel E também cuidar da rena, vamos ajudar Olindo, limpando, ajudando o Noel Põe os presentes no trenó, vamos ajudar Está tudo pronto! Então vamos começar a festa dos elfos, tubarões! Ajudantes do Noel, elfos, tubarões Nós amamos o Natal, tchur, tchur, tchur Ajudantes do Noel, elfos, tubarões Nós amamos o Natal, tchur, tchur, tchur Tchur, tchur, tchur Conseguimos! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!